Viver bananeiras é incrível! O clima, as paisagens, a arquitetura, a história e a experiência mais completa da cidade, você vive no Jardim Imperial. O condomínio de campo oferece a melhor vista de bananeiras e itens de lazer para você compartilhar com a sua família. O Jardim Imperial conta com 24 hectares, 50 mil metros quadrados de área verde, 360 lotes. Infinitas possibilidades te esperam! Venha vivê-las no Jardim Imperial! O Jardim Imperial!